Mariana! Zu, você tava aí? Eu tava falando com uma amiga minha, a Márcia Beatriz, que eu não vejo há anos. Uma grande amiga minha do colégio. O que foi, Zu? Aconteceu alguma coisa? O que houve? Não é que você explica uma coisa dessas? Eu... 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 Fala, anda, fala, desembucha, menina. Calma, calma, Zu, eu vou explicar. É que eu... Não precisa. Não precisa explicar nada. Porque tá tudo muito claro. Você é uma pestinha, menina. Você é um monstro! Zu, você tava me espionando. Ouvindo a conversa dos outros, muito bonito, hein? Ah, não me provoca, você não me provoca, porque você não sabe do que eu sou capaz. Foi isso que você fez daquela vez com a sua saia. Você escondeu a sua saia por baixo de uma outra roupa, entrou no quarto da Neuza e saiu de lá triunfante. Com a saia na mão, pra incriminar a Neuza. E você ia fazer isso agora com a saia da Paulinha? É isso? Batei agora, Zu? Era o que você merecia, viu? Era o que a sua mãe devia ter feito, enquanto ainda era tempo. Menino, o que você tá fazendo com a Neuza? É de uma baixeza, mas é de uma crueldade. Mariana! A Neuza é uma menina humilde, pobre, que não teria onde cair morta se não estivesse trabalhando aqui nessa casa. Que nunca fez mal pra uma mosca. Como é que você pode inventar isso, tripudiar em cima de uma pessoa assim? Azul, a Neuza não é nada disso que você tá pensando, não. Ela é uma sonça, uma aproveitadora. Você que não percebe, porque ela consegue te enrolar direitinho. Rapaz, não tenta virar o jogo. Não tenta, porque nada, mas absolutamente nada, vai justificar o que você fez. Só uma pessoa sem nenhum escrúpulo, sem um pingo de sentimento, só uma cabeça torta como a sua seria capaz de armar tudo isso. Meu Deus, e é você que vive dizendo que ia ter um filho. Ai, eu quero ter um filho, eu quero ter um filho. Era capaz até de ter adotado um filho. Deus que me livre, graças a Deus que você não conseguiu adotar. Pobre criança, que ia parar a mão de uma mãe egoísta, cruel, sem caráter como você. Jesus, não precisa me ofender desse jeito. Pobre da Neuza, viu? Coitadinha da Neuza, esse tempo todo. Sofrendo com as suas acusações. E você quietinha, calada, assistindo tudo. Não dá pra entender. Se você não pedir desculpas pra Neuza, eu boto você pra fora de casa. Boto você, boto sua mãe, boto até meu filho, se ele resolver tomar seu partido. E te digo mais, eu conto pra família toda o que você fez, viu? Eu acabo, eu desmoralizo com você perante todo mundo que você conhece. Eu tô chocada. Eu também. Muito chocada. Agora, vou ser pedido desculpa pra Neuza. Isso tudo fica entre nós duas. E o assunto morre aqui. A verdade, Mariana. Fui eu que colocou a saia lá no seu quarto, pra te acusar de ter roubado. Pronto! Ai, meu Deus do céu. Quem tinha certeza disso? A minha consciência tava limpa, Mariana. E nós, nós nunca duvidamos da Neuzinha. Ô, Azul! Agora vai ficar, vai ficar todo mundo apitando aí? Prossiga, Mariana. Fala tudo. Bom, foi isso mesmo. Eu... Eu coloquei a saia debaixo da roupa e depois... Falaram no seu quarto colocar. E também tava pensando em fazer a mesma coisa outra vez, então não fiz porque a Azul... Ela colocou a saia dela, pôs uma outra roupa por cima, entrou no seu quarto e saiu dizendo que tinha encontrado lá pra te acusar. E agora ela ia fazer a mesma coisa com a saia da Paulinha. Porque ela achava que com a saia da Paulinha ela ia conseguir me sensibilizar mais. Nossa, Mariana. O que que eu fiz pra você ter tanto ódio de mim assim? Você não fez nada não, Neuza. Você não fez nada de errado. O problema é todo aqui, ó. Na cabeça da Mariana. Cabeça torta. Essa ciumeira. Imaturidade. Sei lá mais o quê. Nada que justifique esse... Esse comportamento de tão baixo nível. Ninguém faz uma coisa dessas com ninguém, Mariana. Peraí. Vocês tão pensando o quê? Eu tenho meus motivos, sim. A Neuza sempre gostou de ganhar as boas graças da Azuleika às minhas custas. Fala a verdade. Eu não tentei direitinho comprar aquele medalhão de você? Não tentei? Se você tivesse me vendido, nada disso teria acontecido. Eu não venderia nunca o presente da dona Azuleika. Por nada desse mundo. Para com isso. Para, não foge do assunto. Você tá aqui pra confessar toda a verdade e pra pedir desculpas pra Neuza. O que, aliás, até agora eu não ouvi. O pedido de desculpas. Já vim falar com ela, não já? Mariana. O pedido de desculpas com todas as letras. Tá bom. Neuza, eu te peço desculpas. E o que mais? Prometo que eu nunca mais vou fazer nada contra você. Você me perdoa? Eu te perdoo sim, Mariana. Por causa da dona Azuleika. Porque, no fundo, eu tenho pena de você. Você deve ser muito infeliz. Mas nunca mais faz uma acusação dessa pra uma pessoa inocente. Você pode provocar uma desgraça. A gente que é pobre. Às vezes só tem de mais preciosa a dignidade da gente. Eu sempre dei duro na minha vida. Mas eu nunca fiz mal a ninguém. E nunca quis o que não era meu. Se eu tenho um orgulho na minha vida, é de ter vindo de uma família honesta. E se eu perdesse tudo isso agora, nada mais teria valor pra mim.